Como é essa? Tem mic na voz, certo família? Que ele fica a mesma vibe Quem quer bater na boca, grita sangue! Sangue! Dá pra ser melhor? Grita sangue! Sangue! Agora eu vou pra cima geral, certo? Pode puxar o grito novamente Antes eu tinha um Fusquinha Agora eu tenho um Mustang O que vocês querem ver? Sangue! Agora eu tenho um Mustang O que vai escorrer? Sangue! Fase 3, 2, 1 É da hora LIT Já me posiciona aqui meu irmão Escolhi logo você dentre várias opções É porque eu vi que você foi o último campeão E eu sou Coringão Só gosto quando é remoção Só gosto de eu tirando os principais desse card Mas eu também sei que você é um moleque De verdade não é covarde Que vai trocar rima de igual Mas infelizmente pra você vai ser o final Dessa batalha vai ser o final da linha Ou seja, você não vai sair dela com a folhinha Vai embora mais cedo Com o meu selo de aprovação E vai voltar pra sua casa com o medo do bigão Quer sair com seu papel? Foda-se, papel amassa O mofo destrói E o vento rasga Pra mim você é relevante A rima é eterna Você me desafiou Deu um passo maior do que a perna É nessas ideias que você tá chapando Entenda que até o zambonte na vida começou engatinhando Então vai só fazer um desafio melhor Senão você sabe que você já vai entrar no B.O. Como que você acha que sair é o plano perfeito Se você não é o Dezio Logito e tem duas no seu peito? E aí? Não vai ter jeito amigo Hoje infelizmente você tá fodido Sob plano perfeito em Dezio Logito Não teve jeito MC Que acabou com o espinho Pois eu vim Spike Lee Ooooo Felipe familiar, pra um só e com aquela vontade, certo? Barulho pra quem gostou das rimas de Big Mike Ooooo Diferentemente barulho pra quem gostou das rimas de Elite Ooooo Certo, família Elite 1 a 0 Mas tudo que vai Volta Felipe, que familiar Mão pra cima geral, certo? Geral com a mão pro alto Geral com a mão pra cima Eu puxo muito mesmo Não tem Não 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 tem A vibe de nacional Só depende de você Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vai matar ou vai morrer Vai ser pro massa Falta você gritar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Nintendo Oh 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 Mata ele carai E ele carai Lama anda carai Lama os carai Oh 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 Você teve o poder de escolher Infelizmente você tomou os Escolha errada, agora cê tava achando que ia bater Agora vai tomar pancada, sabe qual o problema? Que sua escolha não foi inteligente Cê cometeu um erro e um erro cometido no passado É um finado no presente Então não vai ter jeito, eu já acabei com você Vigão, não vai ter como cê debater Sabe que agora eu já amasso você Até porque nós já vai chegar pra aquele jeitão Sabe que nós tá cheio de munição Pronto pra acabar com isso, eu aqui vai ser defunção Cê tá achando que vai ter como cê debater O bicho pode até virar Só que nós engata, já engancha você Já acerta o bruxo de esquerda Já acerta o rap de direita Pra você entender Que o bagulho é louco Desafia, mas respeita Pra outras pessoas não foi opção inteligente Porque todos eles tem medo desse oponente Eu sou diferente Eu sei que você é bom Só que eu vim provar pra você que você é bom Mas não o suficiente Paraíba contra mim Por isso que eu não fico puto Independente a seu fim Já falei que eu te executo Eu não dei um passo mais com a perna É isso que te deixa puto É que nessa corrida eu não sou o Zambolt Eu sou o João do pulo Você tá entendendo? Por isso que eu passo a maior onde eu quero chegar Por isso eu me lanço como uma bala Pra onde eu quero alcançar Eu não sei se foi a melhor escolha Afinal das contas é alegria Eu vivo no Brasil Onde a melhor escolha é a ousadia Terceiro 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 Isso aí família Terceiro rod no bagulho Certo? Big Mike na voz Que ele fica aquela vibe Joga a mão pra cima Geral Sai o meu Sai o meu Mão pra cima aí vagabundo Acorda a batalha Mantenha O bagulho vai virar Agora Zafinha nosso Vai da p*** Olha o flash Bate esse cara no track Bate esse cara no track E faz a p*** Olha o flash Bate esse cara no track Bate esse cara no track Eu sei que as coisas saem do pano Quando a batalha é de improvisado Mas o risco que eu arrisquei com você Pode crer é um risco calculado Por isso que é diferente Assim como a sua peita Que é da Nike Nike arrisque tudo Arrisque tudo E não perca nada Se for o Big Mike Na hora fusão É bom cê citar o bordão da Nike Só que eu tava achando Que era batalha de rima Isso aqui não é publicidade E outra Que que cê tá falando Cê tá chapando Cê é ignorante Cê não é o João do culo É João do pé de feijão Eu vim de baixo Pra derrubar o gigante Pra derrubar o gigante Onde será que ele está O gigante na verdade não é o que tá no castelo É o que tem disposição de escalar Ele se torna gigante Antes mesmo que os seus pés to acusarem Mas nessa aí eu não sou pedrinho Eu sou tipo BK Porque eu tô nessa terra Antes dos gigantes chegarem É só que o gigante não é o melhor Vários gigantes ficam no quase Pra alguém subir no Monte Everest Quantos World Classic ficam na base Esse é o equipamento de vários mano que tentou E uma rocha desabou É isso mesmo Tem gente que tava navegando E aí a rocha velejou Tipo O barco velejou Mas ele nunca tá sem rumo Afinal das contas Eu me perco por aí Mas eu volto Eu não tá sumo Eu sei quantos caras tá na base Eu sei que quantos que faz o favor É que as vezes cê tem que ser base Pra ser o degrau de algum pichador Sabe que agora eu vou falar Infelizmente bigão Se esse é o assunto cê não tem pra trocar Sabe por que o pezinho pro pichador É o bigão que vai dar Porque no forte vai ser difícil De você escalar um mirante pra você pichar Vai ser muito difícil de eu escalar Por isso que eu ajudo como posso Por isso que a vitória é coletiva O corre não é meu Ele é nosso Como as minhas limitações físicas Me afeta na hora de escalar Eu provo que minha língua desdobra Por isso que hoje eu escolhi vir rimar Então fecha cart mesmo Fecha com picho E se acostume Que nem toda lata Irmão de lata é de picho As vezes é lançar perfume Então fala com os dados humanos Sabe que agora eu já faço E sua rima me dá ânsia Tem que é irmão de lata igual nocivo E tem que é irmão de lata igual cracolândia Faz muito mais pra você com o terceiro round E aí família No sincero, no justo e no correto Pra um só ir com aquela vontade Barulho pra quem gostou das minhas de Big Mike Barulho pra quem gostou das minhas de Lit Big Mike Lit Só pra afirmar, certo? Vamos pro Big Mike Vou contar, certo? Um, dois, três Quatro, cinco Seis, sete, oito, nove, dez Onze Ótimo Onze mãos pro Big Mike, certo? Mãos pra quem gostou das minhas de Lit Um, dois, três, quatro, cinco Seis, sete, oito, nove Seis, sete, oito, 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 oito